Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E mano, Dropa, olha aqui ó, depois de ontem, galera, olha o carinha que eu falei pra vocês, ó. Tá lá reclamando de Hack, Dropa. Vocês veem, é o mesmo carinha de ontem, né? Esqueci de mostrar pra vocês essa parte que é ontem, galera, mas ele foi lá no Drop, como eu falei pra vocês, né, galera. É a minha estratégia que eu usei, né, galera. Fiz ele lá no Drop, dei a arma pra ele, pra ele ir lá e o Hack matar ele, né, galera. Daí, enquanto o Hack matava ele, eu fugia pra minha base, né, e olha só. Tá ali, ó, reclamando de Hack, por quê? Porque foi lá no Drop e o Hack matou ele, obviamente, né. Não só ele, mas como todo mundo que foi lá, né, galera, todo mundo tá ali. Report Hack, Report Hack, e eu tô aqui na minha base com meu loot bem de boa. E falando loot bem de boa, galera, olha só, tava final de semana, né, Dropa. Quando deu na segunda-feira, eu entrei de novo no jogo aqui, Dropa. E olha só a base, tá totalmente full titânio, galera. Tá até aumentada a base aqui, ó. E não foi eu que farmei não, Pratinovski, porque eu tava no final de semana, galera. Eu não tava farmando, não tava jogando, né, bem. E quem jogou, galera, foi o Lenda, né, o Pratinovski aí, jogou só, galera, olha só. O cara upou a base inteira, Dropa. E mais ainda, tava mandando mensagem aqui falando que deixou a fórmula de C4 e dinamite pra essa, galera, aqui na base. Tendo um baúzinho, aqui, ó, um baúzinho de madeira, ele falou. Acho que nem precisa virar, né, pra colocar ele aqui, pra acessar ele. Nossa senhora, galera, olha isso. Platinha, você não tá em vida, Pratinovski. Passou o final de semana inteiro farmando, galera, olha isso. E fez uma coisa que eu gosto que faço, galera, não aprender fórmula, né, de coisa. Por quê, galera? Porque geralmente eu fico 24 horas online, né, galera. Eu sou o que mais jogo no jogo. Então é melhor eu ficar sempre com as fórmulas, galera. Por quê? Porque eu sempre fico praticamente 24 horas online, galera. Eu só não fico online quando eu tô trabalhando, né, Tropa. E final de semana, né. Mas do resto eu fico praticamente 24 horas online, Tropa, no jogo. Olha isso, galera. A base... Já colocou até gabinete pra lá de fora. O pô, tudo pra fé, ó, já, ó. E agora já tamo indo ali também, raidar uma base, tá, Tropa? Já vamos fazer alguém acordar na praia, né. E depois tem que farmar também, né, galera. Pra ajudar ele a farmar aí. Porque só um farmar não adianta, né, galera. Recuperar o final de semana que eu não farmei, né, galera. Mas é isso aí. Vamos começar a farmar aqui, então. Quer dizer, raidar aqui, né, Ben. Ó, tem uma base, ó. Tem até uma escada aqui. Não sei nem se já não tomou foi raid escada aqui, viu, galera. A gente já tinha vindo aqui antes e tava de... Tá de ferro por dentro aqui, galera. Vamos raidar aqui em cima. Ó, dá pra colocar 10 bombolas aqui. Tem que ver onde tá a porta dentro, Tropa. Ah, Bama! Beleza, pro Dilce. É, tem uns quadradinhos por dentro, galera. Vou gastar mais 10 bombolas aqui, ó. Tá onde que tá a entrada da base, galera. Tá, a porta da entrada da base tá aqui. Então, o luxo tá no fundo, né. Então, se tá no fundo, eu vou ter que raidar o fundo, né, galera. Sempre olha isso, viu, galera. Quando você vai raidar a base pelo teto... Sempre onde... É, sempre olha onde tá a porta da base, tá. Lembrando. Oxi! Tá aberto aqui, galera. Olha isso. Caraca, como é que eu não vi isso? Será que tava de... Ah, galera. Eu acho que tava de steel e caiu, ó. Cuidado pra ir na bamba aí. Ah, Bama! Cuidado que explode, Ben. Ele vai morrer na bomba e não tem como... Tá bugado, coitado. Ih, ele morreu mesmo. Tava... Ele ficou travado. Ali, galera. O gabinete... Olha, o gabinete nem explodiu ainda. Vai ser com skin, né. Ah, mas eu baixei todas as skins. Tira essa base a minha, velho. Mas, galera, não entendi, não. Eu baixei todas as skins. Não sei por que que não tá mostrando. Mas, aí, galera. Você pode ver que os quadradinhos... Onde tava o gabinete aqui, ó. Tá tudo caído. Por quê? Porque o cara tava... Tinha da chave de steel, né. Ele caiu a parte de steel. Porque eu não tinha no gabinete. Ou o cara que tomou no servidor, né. Eu acho que ele quitou, né, galera. Eu só jogou o loot fora, né. Deve ter que tá no início do servidor, né, tropa. O servidor tá ali, ó. Com 61 horas. 61 horas já. É, o cara quitou do servidor. Jogou o loot tudo fora. Eu já tinha que ter deixado mais loot, né. No gabinete. Teria gastado muito mais loot. Eu acho que eu teria voltado lá na base, galera. E raidado... É... Raidado a porta de steel, né. Se tivesse deixado a porta de steel. Eu vou pegar isso aqui. Só pode dizer que eu não... Não peguei nada, né, tropa. Mas enfim, né. Prejuízo insano. É isso que eu faço também, galera. Ó. Quando tem BE que joga certinho no servidor. Eu entrego a minha base. Falei, ô pratinha, tô saindo. Deixa eu pegar o loot pra nós aqui. Ô pratinha, eu tô saindo. Fica com a minha base aqui. Aí eu pego e saio. Agora você vai ver que só tem hack no servidor. Só tem cara que fica um xingando o outro ali na rodada de guerra. Eu vou lá... É... Destruco... Jogo todo o loot fora. Deixo os baús ali. Eu não quebro o baú, galera. Eu jogo o loot fora do baú. Deixo o loot no chão. Pra poder sumir. Ah, quebrei o gabinel. Ô, meu Deus do céu. E aí eu pego aqui dentro do servidor, galera. E coloco bastante hora no gabinete, né. Pra quando o cartão nós for hackar, tomar aqueles fabuloso, né. Faz mais prejuízo. Beleza, pronto. Vou pegar até essas camisetas pra tripurar, galera. Pegar pano. Pode dizer que eu não... Né, não peguei nada. Bom, mas eu também só usei 10 bombolas, galera. Nem tomou tanto prejuízo, não. Ó, vou fazer o cartãozinho aqui, galera. A gente tá muito apressado, galera. Atrás de uma tal da ciclonita, né. A cicloneira que eu nunca nem vi ela no servidor padrão, troco. Até hoje eu não vi nem a cor dessa tal de ciclonita no servidor padrão, galera. Servidor padrão qualquer servidor, né, galera. Na verdade, né, troco. Que seja oficial, né. Que não seja servidor mod. Não, dá um monte de cartão aqui. Até agora nada, galera. Nada de ciclonita. E servidor já tá lá. Que você senta em uma hora. E até agora nada, né. Deixa eu ver algumas coisinhas fora. É, a caixa de estrada só vem porcaria, galera. Aí tá no final do servidor. Não pode. Não tem lógico um trem desse, não. O que eu posso jogar fora aqui? Vou jogar essa bosta aqui. Isso aqui também vai fora. Ah, essa munição de energia também, ó. Ninguém usa essa bosta aqui. Ninguém usa isso aí, galera. Até hoje eu não vi ninguém usando isso aí. Eu não sei quando for drop de medalha. Daí, às vezes, o cara usa. Se sabe que os outros tem, é, casa-roupa de energia, né. Agora viemos aqui na árvore, galera, fazer cartão também. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, troca. Porque os hacks ficam aqui 24 horas cuidando. Aproveitando também levando um pouco de luz lá pra baixo. Olha aí, olha que coca... Olha isso, galera. Não, 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 não. Aí chega a desanima, galera. Você faz tanto cartão roxo. Só hoje, galera. Só hoje a gente ficou, é, fazendo aí umas 20 salas de cartão, troca. Resetava e a gente corria fazer de novo. Teve uma hora que a gente, é, dava tanta sorte. Não tinha um cartão roxo, galera, dentro da sala azul. Então tá aqui. Ah, tá quebrado. Não tinha um cartão roxo dentro da sala azul. Mas a gente ficava rodeando a sala, galera. Fazia ali em Bandcamp, que é perto da base. Olha o lag, ó. Depois vinha bomba e chuta aqui de baixo. Depois vinha aqui em harbor. Depois vinha aqui na outra, é, no aeroporto. Depois vinha aqui na outra bomba e chuta, galera. Parece que tem cara aqui. Não, acho que não tem, não. Pratinho! Você tá aí, Prostinovski? Coitado, se tiver alguém aqui, não vai nem ver como morreu aqui, não. É uma AK, galera. Uma AK-46, não tem o que fazer, não, tropa. Ainda mais de pertinho, assim, ó. Que os tiros não vão espalhar tanto. É só dois tequinhos. Tete aí, pronto. Tchau, obrigado. Não fica nem a alma. Que até a alma fica triturada nas balas da AK. É uma arma muito boa, galera. Porém, o recoil dela, pra você atirar de longe, galera, é muito horrível. É uma arma horrível. Pra você atirar de longe, ela simplesmente não presta, galera. Literalmente não presta. A melhor arma do jogo, galera, do Lash, a melhor arma que exige até hoje, não tem melhor que ela. É a M762, galera. Ah, mas a M4 é boa. Não, não é boa igual a M762. Ah, AK também é boa. Não. A melhor é a M762, galera. Não sei se ela é bugada ou o que que tem naquela arma, galera. Porque você pode atirar com ela no peito de um cara aí que tiver com a roupa de steel, por exemplo. Trocar PVP com um cara com a roupa de steel. Se você der um tiro, galera, você sempre vai ganhar o PVP. Sempre. Se você tiver com a M762. O cara pode estar de AK, que dá um pouco mais de dano, né. Que dá, se eu não me engano, é 5 ou 6, 5 ou 3 a mais de dano só. Só que o problema é que o recoil da AK, galera, é uma bosta, né. Recoil da AK, você atira no pé pra acertar na cabeça. E a M762, galera, você mira na cabeça, ela gruda, ela fica. Você só segura ali no giroscópio, né. Já a cara dá um pouquinho de trabalho, galera. Não é igual a M762 que você segura fácil ali. Então pra trocar PVP, galera, não tem melhor. É M762. E eu acho que ela é bugada, galera. Porque o dano daquela arma, ela dá mais dano, galera. O trem chega a ser esquisito. Até o barulho dela buga. Pra você trocar PVP também, renderizando, né, galera. Ficar escondido atrás de alguma coisa. Ficar só naquele bugzinho, né, bem. O cara pensa que você tá atirando atrás das coisas. Na verdade, você tá atirando do lado, né. Tô aqui pra você. Ó, tá um cara ali dentro, galera. Tô aqui. Pratino! Fai, ó o fai, ó o Pratino. Vamos acordar, Pratinovski. Ele acabou de dormir agora, ó. Meu amigo Pratinovski. Deve tá com roubo de estilo. Não pode que tá... Ah, não. Tô com 41 na cabeça. Pistola. O que que tem de loot aqui? M762. Seringa. Boa. Ó, forte. Opa, C4. Olha isso, galera. C4. Caraca, Pratino. Ó, o cartão roxo. Poxa, Pratinovski, mas como é que você dorme? Bom, é porque ninguém tá vindo aqui também, galera. Ninguém mais tá fazendo sala de cartão. Não sei nem como é que tem gente nesse servidor ainda. Tá todo mundo quitando, galera. Tem praticamente... Tá no deserto, galera. Tá um fantasma esse servidor aqui. Tem quase ninguém mais. E quem tá no servidor que joga em clã tá quitando tudo. Pior que é um hack apelão, galera. Que tem aqui. Não é aqueles hacks besta, não. Que fica só te vendo atrás das coisas. Ou atirando atrás das coisas, não. É aqueles hacks dentro da base. E aí desanima, né, galera. Você não sabe. A qualquer momento você pode ficar off ali. E quando voltar não tem mais nada, né. E o problema é do cara ter raidado só o gabinete, né, que troca. Aí o cara desanima na hora. Tem que desanimar. O cara prefere quitar e já começar logo outro servidor. Não adianta esperar que vai ser banido. Porque pode até ser que seja banido. Mas demora, né, que troca. Toma. É só um na cabeça do Butch. Ah, Loco é sacada. Dá muito dano, troca. Tá muito dano mesmo. Agora vamos lá fazer a nuclear, que é o último lugarzinho. E já vou deixar minha outra conta aqui também, galera. Vou deixar a conta aqui, ó. Já tá com 50, se não me engano, 58 horas. 52 que cai a medalha. Vou fazer a última sala nesse cartão e já vou deixar minha conta aqui, né, troca. Só que não adianta, galera. Você deixa a conta aqui, eu dá 5 minutos o hack. Vem aqui, Raider. É, vem aqui e mata. Aí ele vê pela antena, galera. Ele vê que você tá aqui dentro. Aí, por causa. Ó. Agora vai até uma coisa mais ou menos, né, troca. O negócio de recarregar as roupas de energia, ó. Só colocar minha conta ali agora, galera. Bom, mas é isso então, troca. Vou deixar a conta ali agora. Vou tentar pegar essa ciclonista até o final do servidor, troca. Por mais que a gente não consiga pegar a medalha, vamos tentar pegar essa ciclonista aí até o final do servidor. Só bugando aqui, né. Mas aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui. Platinho. Fui.